Pelo menos seis carros foram incendiados na cidade de São Bento nessa madrugada Eles estavam estacionados no fórum e acabaram sendo atingidos pelo fogo Também teve incêndio em queimadas nessa madrugada Os caminhões que fazem a coleta de lixo da cidade estavam no pátio da prefeitura quando foram incendiados O Ministério Público agora apura se os dois incêndios foram criminosos E o vice-prefeito de João Pessoa, Manuel Júnior, confirmou que pretende disputar o governo do estado Ao ficar sabendo, o governador Ricardo Coutinho desdenhou da notícia e disse que se trata de fogo de palha Mudando de assunto, o Ministério Público do Trabalho vai impetrar um mandado de segurança contra liminar que suspendeu a interdição do Instituto de Polícia Científica da Paraíba, o IPC Para você ficar por dentro dessas e de outras notícias, é só acessar o portal MaisPB Para você ficar por dentro dessas notícias, é só acessar o portal MaisPB